Ligação de hidrogênio é intra ou intermolecular? Um assunto extremamente importante, recorrente, química básica, é muito comum aparecer aí nas provas de medicina da VUNESP e também é muito comum os alunos errarem esse conteúdo. Então, nesse vídeo aqui, eu vim explicar pra você o que é ligação de hidrogênio e quando ela vai ser inter, quando ela vai ser intra e por quê. Vamos acabar com essa dúvida. Mas, antes de a gente falar sobre esse assunto, eu vou te pedir pra que se você gosta desses vídeos, se você acompanha o canal, pra você curtir, compartilhar, porque ajuda e anima muito. Quando você curte o vídeo, você fala pro YouTube que o assunto é relevante e ele mostra isso pra outros candidatos que também têm interesse no assunto. E também me ajuda a continuar gravando conteúdo relevante pra você. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre ligação de hidrogênio. Primeira coisa que eu tenho que entender o que é uma ligação de hidrogênio e quando que ela acontece. Ligação de hidrogênio é quando eu tenho um átomo de hidrogênio que se liga ao FON, que a gente chama de FON, né? Flúor, oxigênio e hidrogênio. Se eu tiver um desses três átomos ligado a um átomo de hidrogênio, eu vou ter o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Até o ano passado, também era muito conhecida como ponte de hidrogênio. E tá aí uma dica muito importante pra você, candidato, candidata à medicina. Até o ano passado, em várias faculdades, com quase todas elas, era aceita essa nomenclatura de ponte de hidrogênio. Agora, muitas faculdades não aceitam mais quando o aluno coloca em ponte de hidrogênio. Ela é considerada uma ligação de hidrogênio. Então, é uma dica extremamente importante pra você. Quando a gente vê uma ligação de hidrogênio, a gente tem que ter atenção em escrever ligação de hidrogênio e não mais ponte de hidrogênio, que era aquilo que nós estávamos acostumados até o ano passado. Beleza? Então, quando é que eu vou ter uma ligação de hidrogênio? Eu vou ter um átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio que tá ligado aí ao átomo de hidrogênio. Beleza? Tranquilo aí por enquanto? Então, vamos seguir. Débora, é aí? Ela é intra ou ela é inter? A ligação de hidrogênio pode ser considerada tanto inter quanto intramolecular. Depende do contexto da situação que ela está. Nós vamos falar sobre um contexto aqui que é comum também aparecer nas provas de vocês. Ela vai ser intramolecular quando a interação é entre os átomos daquela molécula. Por exemplo, se eu pegar uma estrutura de água, H2O, A ligação que é feita entre o átomo de oxigênio e hidrogênio, ela é intramolecular. Por quê? Porque é uma interação entre os átomos da mesma molécula. Tudo bem? Mas, se eu pegar duas moléculas de água e aproximar, e o átomo de hidrogênio de uma das moléculas interagir com o oxigênio da outra molécula, aí é uma interação intermolecular. Em outras palavras, quando eu tenho interação entre os átomos da mesma molécula, nós estamos falando de interação intramolecular. Se eu estiver falando de interação entre átomos de moléculas diferentes, nós estamos falando de interação intermolecular. Tudo bem? Como que isso pode aparecer na prova de vocês? Ela pode aparecer da seguinte forma. Ela pode pedir para que você escreva qual o tipo de interação nas seguintes moléculas. E te dá aí várias moléculas e você vai dizer se ela é intra ou se ela é inter. Se ele pedir para você colocar aí qual é o tipo de interação nas moléculas, é sinal que é uma molécula única. Então, se eu tiver uma molécula de água, de amônia, de ácido fluorídrico, vai ser ligação de hidrogênio intramolecular. Porque é a interação que acontece entre os átomos na mesma estrutura. Beleza? Mas, se ele pedir para você, se ele der uma estrutura e geralmente aparece isso, tá? Me dá uma estrutura grande e dá uma outra estrutura próxima e mostra essa interação. Geralmente, ele põe pontilhado, né? Coloca esse pontilhado de interações entre o átomo de uma molécula com o átomo de outra. Se tiver interagindo, né? Se a ligação de hidrogênio for uma interação entre duas moléculas distintas, aí sim é uma interação intermolecular. Então, essa geralmente é a cara aí dos exercícios que podem aparecer para vocês. Beleza? Deu para entender? Essa, gente, é uma matéria extremamente importante. É o que eu chamo de química básica, é uma matéria de química geral. Ela é recorrente, ela é importante, não diretamente, mas indiretamente para as provas de medicina da VUNES. Certo? Deixa aqui no comentário para mim se você entendeu, se faz sentido, se agora deu para entender o porquê que é inter e intra. Então, ela tem as duas classificações e quando é que você vai usar cada uma. Tudo bem? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!